Hoje, aqui no mundo do Dragon Block Super, eu vou criar o poder mais poderoso de todos E usar o poder do Android ao máximo Porém, pra conseguir fazer isso, eu tive que passar por alguns desafios Então, seja todos bem-vindos a Dragon Block Super Então, bora lá, rapaziada, que hoje vai ser o dia que eu vou estar usando os poderes do Android no máximo Sim, pra eu usar os poderes do Android no máximo, eu tenho que passar por alguns desafios Eu andei treinando, rapaziada, e fiz muito treino de concentração Foi uma cerca de 30 minutos treinando E eu consegui um total de 464 mil de TP Mas eu vou ter que juntar muito mais TP Até porque eu vou precisar de uns 800 mil E pra isso, eu tenho que zerar a saga clássica Então, meu primeiro objetivo pra ficar mais forte é zerar a saga clássica E eu já estou na última saga Rei Piccolo Um final brutal O torneio acabou, enquanto todos se afastavam, eles encontraram o Kuririn caindo no chão Ele foi levado por alguém, que vai pagar por isso Levaram o meu amigo Kuririn pro céu e eu vou me vingar, rapaziada Não vai ficar assim O tal Muriri estava eliminando todos os participantes fortes do torneio Eu tenho que acabar com ele antes que ele derrote mais pessoas inocentes Então apareça, você vai ser derrotado, cara Você não queria uma pessoa forte? Então tá aqui uma pessoa do seu nível Do seu nível não Porque eu te derrotei com apenas 3 tapas Eu sou um super androide Mas vamos pegar o meu TP E eu já tô com quase 500 mil Tal Muriri tentou se afastar da luta Mas não estava usando toda a sua força Certifique-se de treinar antes de enfrentar novamente Mas o Rei Piccolo enviou um novo capanga para reunir o Esferas do Dragão para ele Nossa, esse capanguinho aqui vai ser derrotado fácil Já era O meu treino é ficar derrotando a saga Esse aqui é o meu treino Vamos então pegar meu TP E agora já tô com 500 mil Só vamos, galera Uma revanche Vai voltar Oh, já era, já era Pode vir com seu poder máximo Já vai ser derrotado Nossa, tá muito fácil fazer o modo história, galera De verdade Eu vou zerar muito rápido Piccolo apareceu na sua frente Mas ele é muito velho Ele está reunindo as Esferas do Dragão para se tornar jovem novamente Elimine-o antes que seus planos dê certo Então vamos lá Ele apareceu Nossa, ele tá velhão mesmo Mas ele é forte, ó Ele aguenta bastante dano Toma, derrotado Eu acho que não deu tempo dele juntar as Esferas, né Vamos conferir Vem aqui e para proteger 600 mil Meu Deus, eu vou pegar muito um milhão, cara Rei Piccolo não foi derrotado a tempo E desejava se tornar mais jovem novamente Gente, ninguém tem certeza se ele ainda pode ser eliminado com seus novos poderes É, eu acho que isso daqui vai dar um pouco de trabalho Mas vamos lá Ah, esse daqui é um filho do Piccolo, galera Mas ele vai tomar em dois tapas, eu acho, hein Não, foi três, quatro Ah, ele é forte Olha isso, ele tá aguentando bastante tapas É, mas já foi É, eu acho que não é tão forte assim não, né O Sandroide aqui tá acabando com tudo Pô, eu não vejo a hora de enfrentar o Piccolo Já quero logo acabar com essa saga Eu acho que agora é o Piccolo Ah, agora é o Piccolo de novo Beleza Toma Nossa, o Piccolo tá forte agora Tá aguentando um dano, galera Piccolo tá aguentando, mas já foi Vou usar o TP para proteger 680 mil de TP Eu acho que agora é a missão mais difícil de todas O mundo está em paz Mas todos estão ansiosos pelo torneio de artes marciais Certifique-se de usar seu tempo ao máximo e treinar muito Encontre-se Kamisama e converso com ele Bom, rapaziada Então eu vou ter que ir lá falar com o Kamisama Pra tá pegando o meu TP Porque é o Kamisama que vai dar o meu TP E o bom que eu já vou aproveitar esse meu TP Pra comprar uma skill Que vai levar os poderes do Android à altura Literalmente à altura, né Porque olha como eu tô alto Opa, Kamisama Cheguei Dá o meu TP aí, seu velhote Como ouça me chamar de velhote Eu sou um deus E você deve ter respeito a mim É verdade Me perdoe Mas beleza Olá, você está aqui para treinar? Tudo bem Vamos ver o que eu posso te ensinar Oxi Já foi Eu posso ganhar meu TP agora em paz E eu ganhei 700 mil de TP, galera Mas não é um necessário Falta um pouco E a minha próxima saga é do Piccolo Jr Filho do Kamisama Tá? Ele é bem forte E com isso eu posso estar ganhando um milhão de TP Que é o que eu quero Seu terceiro torneio está prestes a começar Certifique-se de não subestimar seus oponentes Tal pai pai está de volta Com novos truques da manga Então vamos derrotar o tal Ah, ele tá meio robótico, né Pode crer Mas ele vai perder Já era Até porque eu sou o melhor Android de todos Nenhum Android nunca vai me derrotar Vamos ver o tanto de TP que esse palhaço vai me dar Oh, deu nada, né Ele literalmente não deu nada Tenshinhan ganhou muito poder desde a última vez que você lutou com ele Derrote Tenshinhan Então vamos lá, Tenshinhan Oh, é mesmo, né Ele mudou E ele tá... Nossa, ele tá bem mais forte E já foi derrotado Acho que ninguém tá na minha altura nessa saga, né E vamos pegar meu TP Uh, 800 mil, galera Tá quase Parece que ele é o filho do Piccolo E o seu poder é incrível Então vamos lutar contra o filho do Piccolo Ah, Piccolo da Imaiô Ele é muito forte É o Piccolo É o Sr. Piccolo Nossa, eu amo o Piccolo, galera Derrotei o Sr. Piccolo O Piccolo, ele é um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball Mas você que tá assistindo esse vídeo Eu desafio você a comentar qual é o seu personagem favorito de Dragon Ball Então vamos lá Uh, consegui bastante TP Piccolo liberou todo o seu poder Ah, ele vai tá gigante Nossa, ele tá gigante Eu sou anãozinho, cara Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar ele Mesmo sendo um anão Ai, ele tá explodindo tudo Não, explode As coisas não, Piccolo Que isso? Derrotei Nossa, olha o que ele fez com o mundo, cara Que cara idiota, mano Eu acho que esse foi o final Vamos ver Uh, uma longa jornada Há muito tempo se passou Muitas histórias nascerão dos acontecimentos Que você passou, a vida parece seguir em pedaços Mas não se aboleça Quem sabe o que ainda pode vir Galera, eu zerei Zerei Eu finalmente zerei a saga clássica do Dragon Ball Um milhão e cinco Eu acho que isso é o suficiente, galera Eu vou ter que upar aqui Sem MND Pronto E sobrou 130 mil Eu não sei se isso é o suficiente Pra eu upar tudo, galera Mas talvez seja Rapaziada, agora eu vou comprar uma skill Muito poderosa Que serve muito pra androids E essa skill Eu compro nada mais, nada menos Com o Tranks Aprender skills E soco de Ki, galera Custa 100 mil de TP e incendimento Eu consigo comprar Boa Agora eu aperto o X E agora o meu soco é de Ki Mas ainda assim não é mais poderoso do que todos Porém meu soco vai estar mais forte Vamos ver a força do meu soco agora Ó, antes eu tava dando 400 de dano Vamos ver agora E toma 490, boa Subiu um pouquinho Não foi tanto, mas subiu um pouquinho Mas e se eu falar pra vocês Que tem uma forma de eu ficar Ainda mais poderoso Como eu precisava de 1 milhão de TP E ia demorar bastante Fazendo só a saga Eu fiz os dois ao mesmo tempo Eu comecei a fazer primeiramente O treinamento de concentração Que ia me dar 500 mil de TP Pra depois estar fazendo a saga Prontinho, rapaziada Fiz o meu treino E eu tô com 700 mil de TP Mas pra upar o meu MND É 800 mil Ou seja, ainda falta um pouco Então vamos lá Venha, Sai By Mains Tá, tem que derrotar 6 deles, galera Eles são bem fracos Então acho que eu consigo derrotar de boa Tá, já tô derrotando a metade aqui E falta só 3 Opa Opa Olha quem encontrei aqui E aí, droide Boa E aí, tudo certo, Crazy? Como que você tá, mano? Tranquilo? Mano, eu tô bem E você, cara? Bom, eu tô tranquilo Tô bem de boa Vamos dizer assim É, deixa eu te fazer uma pergunta Por acaso você conseguiu Já se vingar do Alexei Ou algo assim do tipo? Ainda não E você? É, porque tipo assim Eu tenho uma coisa pra te contar Eu meio que tô Fazendo uma amizade com ele Só que a gente tá dominando Em outro planeta Não sei se você já tá sabendo disso Não, não tô sabendo de nada, cara É, então Vou ter que te fazer Vou ter que te falar isso Porque você precisa ficar ciente Do que que tá acontecendo, certo? Certo E eu tô querendo também Planejar uma vingança contra ele Porque querendo ou não Ele me matou Cara, ele conseguiu tirar Meu modo lendário E eu consegui de volta Eu não sei porquê Mas eu consegui de volta Ele te derrotou E você perdeu o lendário? Eu perdi o lendário E ele me derrotou novamente E eu renasci e consegui o lendário Nossa, que sorte, hein Eu acho que você é o guerreiro lendário, cara Não tem como, mano Pois então, mano Mas enfim Eu sei onde ele tá ficando, né Lá no planeta Dos Sayajins Do Vegeta Sim, tô ligado Ele tá no planeta Vegeta Exato E a casa dele É literalmente do lado da minha Que eu fiz lá Entendeu? Então a gente poderia bolar uma estratégia Pra que a gente pudesse Meio que expulsar ele de lá Simplesmente ele não puder ficar lá Entendeu? Ou se não, sei lá Arrumar uma emboscada Porque realmente ele tá muito forte, véi Cara, eu acho perfeito O que você acha, então Tipo, de a gente tirar um dia Assim pra ficar forte Treinar, tá ligado? E depois derrotar ele Não, perfeito Inclusive, eu já tô treinando bastante Eu já consegui minha Segunda superforma do Sayajin Só que eu ainda preciso de mais, né Eu preciso upar a terceira Se eu não me engano Pra ficar mais forte ainda Uh, pra liberar o Super Sayajin 2, né Exato, exato Só deixa eu te fazer uma pergunta Quanto de Battle Power você tem? Mano, eu tenho 22 mil, cara Ó, já é algo muito bom, mano Já tá ótimo É, eu tô ficando mais forte Só que então Hoje ainda eu vou liberar Um poder dos Androids Secreto Que eu vou dar muito dano Sem ter Battle Power Ô, louco Isso aí é muito importante, cara Muito importante mesmo Inclusive, eu vou ter que criar Skills também Quer dizer, habilidade, né Sei lá como que se chama aquilo ali Eu acho que é habilidade Técnicas de Ki, né E sim, como o meu Q é infinito Eu vou falar uma estratégia pra você Já que nós é parceiro, tá ligado? Eu vou, tipo Deixar o meu corpo todo com Ki Eu vou ter defesa de Ki Soco de Ki E vou ter, tipo Algo muito bizarro de Ki E eu não vou perder energia Nossa, mano Caraca, cara Eu não sabia que tinha como fazer isso É, então Como eu sou Androids Eu tenho energia infinita E isso daí não vai gastar nada Da minha energia Perfeito, perfeito Mas deixa eu te fazer uma pergunta O meu Battle Power Tem a linha ali Totalmente verde, certo? Certo Por causa do lendário Só que Ela tá descendo muito rápido, cara Eu não sei por que Que tá acontecendo isso Você tem que upar o seu SPI É energia, mano SPI? Perfeito, então Perfeito Eu vou focar em upar esse SPI Pra poder estabilizar essa energia, então Fechou Ô, e uma pergunta, né Nosso trato tá de acordo ainda Você vai me emprestar Sua célula Pra eu usar o poder de Sardin também? Lógico, lógico Que preste sim Ah, então demorou Então, quando eu ficar forte E meu corpo aguentar Eu vou usar a sua célula Pode ser? Perfeito, perfeito Então é isso, Droid Muito obrigado, mano Fechou Você quer atacar quando? Só pra perguntar, mano Olha, daqui a uns dois Ou um dia e meio A gente pode ir, mano Você que sabe Perfeito É o tempo de eu conseguir Tá muito forte, então Perfeito, perfeito É nóis, mano Tá a pia da paz aí, ó É nóis, tamo junto Aí, toma Aí, valeu Bom, rapaziada Pra quem não sabe Eu e o Droid é que Tenho um acordo Porque ele quer derrotar o Alexei E eu também Então a gente entrou No bom senso Mas eu preciso continuar O pano pra tá pegando O poder mais forte Dos Androids Que vai me ajudar Muito nessa jornada Porque agora Eu vou me vingar do Alexei, né E pra isso Eu não posso perder tempo Já vou pegar meu TP Pra proteger E eu tenho que derrotar o Haditz Então, apareça, Haditz Será que ele é forte? Nossa, ele não é forte, galera Eu tenho muito Dex, mano Sem Androids Ele deixou com 1.500 de Dex Então eu tô muito forte Ah, haha Olha isso Nem ataque de Ki, mano E eu tô dando 500 Por tapa, galera Ah, coitado do Haditz Cara, coitado do Haditz Foi derrotado Vamos ver o tanto de TP Que eu vou pegar Ó, quase Tá quase 1 milhão, galera Eu acho que derrotando o Vegeta Eu consigo Minha próxima missão Sayajins mais fortes Haditz lhe contou Que existe mais 2 Sayajins Mais poderosos do que ele E estão a caminho Eu tenho que derrotar 12 Saiyajins Finalmente cheguei no bioma E é literalmente atrás da minha casa Olha a minha casa ali atrás, ó Agora é só iniciar a missão De derrotar 12 Saiyajins Pode vir Meu Deus Olha o tanto Ah, mas é só eu sair derrotando todos, cara Isso aqui vai ser bem fácil Eles são bem fraquinhos, né Então eu consigo derrotar todos com 2 tapas Olha aí É só 2 tapas mesmo E esse daqui é o último Não, esse é o último Missão completa Desse jeito eu posso pegar o meu TP Vegeta e Nappa Eles chegaram E querem acabar com a terra Não permita Toma Tá, primeiro eu vou derrotar o Nappa Que é mais fraco Beleza Tá, ele é mais resistente Ele tá tomando muito dano E não é derrotado Nossa, eu tô batendo muito mesmo Meu Deus Ele não é derrotado nunca Nossa, olha isso Tá Eu tô vendo que eu não tô forte o suficiente Boa, derrotei em 1 Falta o Vegeta Tá, o Vegeta já é mais forte, galera Vamos derrotar o Vegeta Venha Meu Deus, ele é muito resistente, galera Meu dedo tá até cansando, véi E eu tô clicando muito Olha isso Eu tô clicando demais Tá, mas eu acho que ele vai ser derrotado já já Eu tô batendo muito Que isso Ele nem me dá dano E eu tô rodeando, batendo nele Olha isso Tá, Vegeta Você vai ser derrotado Boa Com certeza agora eu vou ganhar muito TP, né, galera 1 milhão e 200 Meu Deus Vou passar em mente E sobrou 300 mil Nossa, rapaziada Eu vou conseguir comprar minha skill, cara Nossa, eu vou ficar muito forte Vocês vão ver o dano Agora é só eu vir aqui e falar com os meus mestres Que no caso é o Tranks Aprender skills Infusão de Ki Agora se liga, rapaziada Se eu apertar X Eu tenho aqui, ó Toma Uma faca de Ki Olha isso E eu também posso ficar mais poderoso Porque eu posso fazer, sabe o quê? A foice de Ki Igual do Goku Black Isso daqui gasta muita energia Mas eu tenho energia infinita Então não vai gastar nada E eu vou mostrar pra vocês O dano dessa parada Galera, eu não sei o quanto de dano eu tava dando Mas eu tô com 242 de Will Vamos ver Toma, 544 Eu tô ficando muito forte, galera Eu tô ficando muito forte E agora eu não upo mais o STR É só eu upar meu Will Porque desse jeito aqui Eu vou ser o mais forte de todos E agora eu tô ficando muito forte